Olá, eu sou a Rudiane da Equipe Bling e nesse vídeo iremos falar sobre o Certificado Digital. O Certificado Digital é utilizado para realizar a assinatura eletronicamente das notas fiscais. Então é com ele que é realizado a emissão da nota fiscal eletrônica. Então ele é obrigatório, para que você possa emitir as notas fiscais é necessário que tenha um certificado digital. Então o primeiro passo seria adquirir um certificado. Ele poderá ser no formato A3, A1 ou A3. Aqui temos os tipos de certificado. O A3 que pode ser em formato de cartão, como vocês estão visualizando aqui na primeira imagem. Aí ele irá utilizar uma leitora conectada no USB e o cartão será inserido. Ou poderá utilizar um arquivo, que é a segunda imagem, que é um arquivo digital que ficará no computador. Normalmente ele será na extensão PFX ou P12. Ou o Token, que também é um certificado A3 e ele é semelhante a um pendrive. Então qualquer um desses três modelos poderão ser utilizados para a assinatura da nota fiscal. Normalmente a gente recomenda o A1 arquivo, que ele é mais prático, ele poderá ser armazenado em nosso servidor e emitir notas de qualquer computador. Mas o sistema aceitará qualquer um dos três modelos. Você poderá adquirir esse certificado em uma unidade certificadora. Aqui temos algumas delas, como a Caixa Econômica, a CertiSign, Correios, SafeWeb, Serasa e o São Paulo Certificação Digital. Então, após adquirir o certificado, é necessário também que você possua um credenciamento na Secretaria da Fazenda. Esse credenciamento, normalmente, é o contador que realiza. Então, deverá ser credenciado e possuindo um certificado digital para que possa realizar a emissão das notas fiscais. Então, após ter realizado esses procedimentos, será necessário realizar a configuração no Blink do certificado digital e poderá iniciar a emissão das notas. Espero que esse vídeo tenha contribuído. Com qualquer dúvida, estamos à disposição. E até o próximo vídeo.